Bom dia! Eu sou a Ana Paula, bem-vindos ao canal e mais um Boletim NSS. Hoje, terceiro dia do ano de 2021, dia 3 de janeiro, e eu trago aqui uma ótima notícia para vocês. Vou falar sobre os pagamentos liberados, 14º, e também vou falar de outras duas informações importantes. Então, fica ligado aqui nesse vídeo, gente, porque nesse Boletim eu vou te atualizar muito bem nessa manhã do dia 3, tá bom? Então, fica até o final para você entender e não ficar com dúvidas. Eu também deixo para vocês aqui nos comentários o link com uma apostila com desafios e passatempo para passarem o tempo, para trabalhar a mente. São desafios super engraçados de se fazer, são fáceis, até então alguns, né? Tem uns que é um pouco mais difícil, mas é muito bacana. Eu adoro esses tipos de desafios, eu espero que vocês gostem da apostila. O link está aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Para você que é o inscrito do canal, que está todas as manhãs aqui comigo, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela companhia. Eu fico muito feliz em ter você conosco. E se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, sinta-se aqui da família. Nós somos um canal focado em previdência social. Todos os dias eu estou aqui trazendo informações importantes referentes à previdência, te mantendo atualizado sobre os seus benefícios e as mudanças que o governo está fazendo na economia, né? Que vai interferir aí no seu benefício e de benefícios aí que você pode ter direito e também não sabe. Então, a gente sempre está te atualizando, tá bom? E é só se inscrever no canal, que aí você vai ser sempre notificado pelo YouTube quando a gente postar vídeo novo. E agora, próximos pagamentos, ótima notícia, segunda-feira, 4 de janeiro, vai ter gente que vai começar com o dinheiro no bolso. E que dinheiro é esse? É o seu salário referente ao mês de dezembro, né? A gente sabe que tem o calendário, começou o pagamento de dezembro no dia 22 e vai até o dia 8, né? Esse ciclo, para benefícios até um salário mínimo. Quem é que vai receber segunda? O pessoal que é final de inscrição 6. Quem recebe acima de um salário mínimo também vai receber e é o final de inscrição 1 e 6, tá bom? Agora, vamos falar aqui de uma das notícias. Lembra que eu falei que eu tenho duas notícias importantes para trazer para vocês? A primeira dela, gente, é sobre o desconto do consignado não autorizado. E daqui a pouquinho eu falo da segunda notícia importante, tá? Muito cuidado, muita gente comenta sobre isso e a gente resolveu trazer novamente essa informação porque ela é de extrema importância e utilidade pública, por isso eu peço sempre seu apoio para ajudar a compartilhar os conteúdos, os vídeos, as lives aqui do canal, porque tem muito conteúdo importante dentro desses vídeos, dentro desse boletim diário que ajuda as pessoas, né? Então, gente, golpe debita consignado do INSS sem autorização do pensionista. Você está sabendo disso? Ao tentar realizar golpes, os aposentados e pensionistas têm sido um dos principais alvos dos criminosos. Um novo golpe criado faz com que o empréstimo consignado do INSS seja depositado na conta do aposentado sem autorização. E é isso que eu vou trazer aqui mais detalhado, tá bom? Olha só. Esse golpe, gente, ele tem sido cometido pelos criminosos de uma forma diferente. Em vez de utilizar o crédito consignado do aposentado para que a vítima arque com os prejuízos, essa nova modalidade, ela faz com que uma quantia desconhecida seja depositada na conta do beneficiado sem autorização. Pelo fato de que a vítima estaria recebendo valor, em vez de perder, o golpe pode parecer estranho. Mas os criminosos conseguem obter lucro pelas operações, ou seja, neste caso, para cada empréstimo, há um comissionamento e remuneração de taxas de desempenho para os corretores bancários e corretores. Sendo assim, ao efetuar um contrato de empréstimo em nome de instituições, o correspondente poderá receber até 6% à vista do valor de cada operação contratada. Esse valor, ele é recebido como comissão. Além disso, há outros pagamentos sendo feitos durante o contrato. Dessa forma, o golpista recebe como comissão o percentual de cada operação. Apesar de ser uma parcela pequena, a soma de todas as transações feitas em nome das vítimas, o golpe pode ser vantajoso ao criminoso. Os golpistas possuem um foco em pessoas que já tenham feito empréstimos voluntariamente. Comenta aqui, gente, inclusive, se você caiu em algum golpe, né, nesse momento aí de pandemia, principalmente depois do aumento da margem, como que foi isso daí? Caso você tenha caído num golpe, o que você deve fazer? Ao perceber a quantia a mais na sua conta, o aposentado não deve sacar o dinheiro, tá? Então, primeiro, viu um valor estranho, dá um valor a mais? Não saca. Se a quantia for movimentada, ficará mais difícil para a instituição desfazer a movimentação financeira já realizada, tá? Além de devolver o dinheiro depositado, o aposentado poderá fazer um boletim de ocorrência para que a situação possa ser investigada. Como forma de fazer com que a ação seja revertida, A fonte dessa matéria foi do jornal FDR, Tá bom, pessoal? Então, fica ligado no seu pagamento, olha o seu extrato lá no meu INSS. Se perceber um valor a mais, gente, já liga na Central 135 ou dá uma olhadinha através do aplicativo ou do site meu INSS no seu extrato para ver o que é aquilo, né? De repente, alguma coisa que você fez mesmo e não lembra, então é importante acompanhar, tá bom? E agora, charge do dia. A ocupação da praia do morro foi tão grande que não teve mais como instalar cadeiras na areia. A contaminação pela Covid-19 foi tão grande que não tem mais vagas em leitos das UTIs. Gente, vamos nos prevenir contra o Covid-19. Nesse mês de janeiro, estamos tendo praias cheias, aglomerações, mantenha a higiene e o distanciamento social sempre que possível, tá bom? E agora, uma outra notícia aqui importante para trazer para vocês, né? Daqui a pouquinho eu vou falar também do 14º, um pouquinho da expectativa, mas olha só essa atenção. Crianças devem usar máscara? Por que a gente trouxe esse conteúdo para vocês? O uso da proteção, gente, ele é recomendado para crianças a partir de dois anos. Menores de dois anos correm risco de sufocamento e não têm habilidade para tirar a máscara de maneira adequada. Por isso, muito cuidado com as nossas crianças, tá bom? Vamos lá. 14º salário. Vamos lembrar hoje, sobre o 14º, gente, quem é que está na luta por vocês? É importante falar do 14º, porque a gente está criando força, né? No ano de 2020, foi uma luta muito grande, muito intensa e muitas portas se abriram, né? A gente começou aí o ano já com algumas portas abertas, mais senadores, mais deputados apoiaram e aqui eu vou trazer alguns nomes para vocês. Esses foram os políticos que defenderam oficialmente o 14º para aposentados e também pensionistas do INSS. Então, agora, em 2021, nós precisamos do apoio deles, mais do que nunca, para fazer acontecer, né? E se não for o 14º, tem que ser o abono de 2 mil ou auxílio emergencial, mas algum benefício o governo precisa ajudar os aposentados, pensionistas, BPC Loa, né? E aqui o que acontece? O 14º, ele teve algumas alternativas. Teve o projeto de lei 3.657. Quem apoiou esse projeto foi o senador Paulo Paim. Teve o projeto 4.367. Quem apoiou foi o Pompeu de Matos e o Heitor, o deputado Heitor. Tem a MP-1006, que é da Margem, né? Que estava lá a emenda 48 do 14º, e também da suspensão dos consignados. Quem apoiou a MP-1006 foi o deputado Ricardo Silva, o deputado Zé Silva, o capitão Alberto Neto. E teve também o ofício 1337, que ele foi atrás do deputado Jesus Sérgio, tá? Então, aqui está os apoiadores. O maior apoio foi a MP-1006, porque como ela ia ser pautada, então teve três apoios aqui mais fortes, que foi o Ricardo Silva, o Zé Silva e o capitão Alberto Neto. Depois, o projeto 4.367 do Pompeu de Matos, que teve aí o apoio do deputado Heitor, né? E aí, os outros tiveram aí o apoio do senador Paulo Paim e o ofício do deputado Jesus Sérgio. O que falta agora acontecer? Como que vai ser esse ano, né? Para vocês entenderem um pouquinho do 14º? A gente precisa continuar cobrando os deputados. Ano, mas não já acabou? Não já passou? Nós não ganhamos o 14º? Não, gente. A gente recebeu os nãos. Passou o ano de 2020. Gente, o governo não pautou a medida, igual vocês viram aqui, né? A MP-1006, que era a maior esperança. Mas ainda existe, gente. Olha os tantos de projetos. Tem o projeto 3657, tem o 4367, tem a MP-1006, querendo ou não, que precisa colocar aí, votar essas emendas. Tem o ofício 1337 do deputado Jesus Sérgio. E ainda tem a possibilidade do próprio presidente Jair Bolsonaro criar uma medida provisória, igual ele criou o MP-1000, e pagar o 14º. Então, ainda há esperança, né? A gente não pode desistir enquanto existe possibilidade de ser aprovado, só porque algo é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. É uma luta, é uma guerra. Então, a gente precisa continuar brigando e falando sobre isso, para que isso possa permanecer na mídia, porque se apagar, gente, é igual um fogo, né? Se apagar lá, você não ficar lá alimentando esse fogo para ele crescer, ele vai se apagando. E depois ninguém lembra mais dele. E não é isso que a gente quer. A gente quer que fique uma luta para a gente conseguir esse benefício. E a gente não está falando que a gente quer porque, ah, eu quero dar porque é legal. Não. A gente quer esse benefício porque os aposentados e pensionistas não têm o que comer. porque pessoas estão passando fome, pessoas estão se suicidando. Está muito grave a situação. Então, a gente precisa de ajuda do governo. E já que existe esses projetos, gente, temos que ir atrás, temos que lutar e fazer a diferença. Então, vamos lutar até o fim. Essas são as informações aqui. Senador Paulo Paim, deputado Ricardo Silva, o deputado Zé Silva, o Pompeu de Matos, o deputado Jesus Sérgio, o capitão Alberto Neto e o deputado Heitor. Esses aqui foram quem deram aí uma força, uma grande voz no ano passado pelo 14º. Então, vamos continuar pedindo o apoio deles e também dos demais porque a gente precisa, quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente, mais a gente consegue força nas mídias, consegue força com o governo. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Eu espero que tenha ficado claro as informações que tenham sido úteis. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.